Música Meu coração não sei porquê Fai-te feliz quando te ver E os meus olhos ficam sorridos E pelas ruas como me seguir Mas mesmo assim foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa Eu ouro muito, muito o que te quero E como é sincero o meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem! 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 Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos seus Vem matar essa paixão Que me devora o coração É só assim então Serei feliz, bem feliz Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso E o muito, muito, muito o que te quero E como é sincero o meu amor Eu sei que tu Não fugirias mais de mim Vem! 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 Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos céus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim? Vem! 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 Serei feliz Bem feliz Vem! 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 Música Música